Meu rei coroado, papalaô A minha rainha e a lorixá A nação inteira esplendor A Luanda, Luanda e a Eluê, Maracu, 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 Maracu Eluê, Maracu, 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 Maracu Eluê, brilha o sol, Eluê, brilha a lua A nação já brilhou, Eluê, Luá Eluê, Maracu, 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 Maracu Eluê, Maracu, 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 Maracu Eluê, meu rei coroado, papalaô A minha rainha e a lorixá A nação inteira esplendor A Luanda, Luanda e a Eluê, Maracu, 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 Eluê Brilha o sol, Eluê, brilha a lua A nação já brilhou, Eluê, Luá Eluê, Luá, Ea Eluê, Maracu, 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 Ea A CIDADE NO BRASIL